Oi pessoal, aqui é o Nicolas do canal Vintana Outra. Aqui é a gente vai fazer pipoca doce. Se não quiser se inscrever no nosso canal, se dá um like. Quais são os ingredientes, Nicolas? 4 colheres de pipoca, 4 colheres de açúcar, 4 colheres de água, 3 colheres de óleo. Coloca tudo na panela. Agora mistura três quinquentes. Agora vai virar, vai virar só um controle. Com pipoca. Agora mananho, vem colocar no fogo. Oi pessoal, a minha boca tá pronta. Até o próximo vídeo, tchau! A pipoca estoura na panela. Outra pipoca vem correndo, respondeu. E de repente vem um grande falatório. Ninguém mais consegue entender. É um tal de pó 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 Um, 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 um.